Olá pessoal, aqui é Elisângela Ateliê Costurista da Elis, eu e minha irmã Tatiana, somos a equipe aqui do ateliê Hoje eu vou ensinar pra vocês esse passo a passo super fácil e rápido Que nós estamos aí com a série de vídeos para o dia dos pais Ontem eu ensinei aqui essa necessaire fácil, rápida, de plástico transparente E você pode também colocar essa outra peça que eu vou ensinar hoje Pra tá montando aí o kit, pra tá presenteando aí no dia dos pais Então gente, você já deve ter visto no supermercado, no mercadinho Essas buchas grandes, aqui na minha cidade ela tá custando na faixa de 15 reais cada uma E com essa aqui você consegue fazer pelo menos 20 pedaços desse, tá? Então você dá pra ver que dá um lucro muito bom Aí o que eu fiz? Peguei aqui, cortei o pedaço, tá? Aí você corta esse pedaço aqui, ele ficou com 15 centímetros desse tamanho aqui, tá? Aí você pode cortar do tamanho que você quiser Mas geralmente é mais ou menos o tamanho da palma assim da mão, tá? Aí eu cortei, depois dividi ao meio, desse jeito Porque senão assim fica muito grosso Então você corta aqui ao meio Usei mesmo tesoura, tá? Aí depois que você corta o meio Você vem aqui com a tesoura e tira esses excessos Pra ficar mais plano, tá? Mais certinhos Aí você vem aqui com a tesoura mesmo E tira aí todos os excessos Acerta pra ficar aí o formato certinho Dá pra cortar com a própria tesoura aí no seu ateliê Depois que você cortou Como não tem um molde assim muito certinho Porque depende da bucha que você estiver usando Você pega aí o seu pedaço de retalho Coloca aqui em cima E corta aí os excessos E você vai precisar também De viés para o acabamento Aí cortei aqui os excessos Você pode colocar aí o grampinho E nós vamos pra máquina passar uma costura à volta, tá? Aqui vai ficar aí lado direito Igual eu fiz aqui Aqui o lado da bucha Então esse lado aqui que você aparou Fica escondidinho Agora nós vamos pra máquina passar uma primeira costura Aqui à volta Aí aqui pessoal Você vem na máquina E vai costurando à volta, tá? Aí aqui pessoal Olha só Fiz a costurinha à volta Pega aí sua tesoura E agora você corta o excesso de tecido Aí aqui pessoal Olha só Cortei aí o excesso de tecido Agora nós vamos pegar aí o viés Vou usar tecido mesmo Então eu fui no ferro Dobrei aqui ao meio Depois dobrei assim Assim novamente E fiz a canaletinha, tá? Nós vamos usar um pedaço Pra fazer esse aqui E essa parte aqui de amarrar Essa parte aqui Você vai medir aqui E a outra vai ser alcinha Mas pra isso primeiro Nós vamos pra máquina Passar uma costurinha Fechando esse viés aqui, tá? Aí pessoal Fechei Olha só Passei a costurinha Aí agora a gente vai medir aqui Aqui tem que ser o tamanho suficiente Pra caber a mão aqui embaixo, tá? Então você vai cortar Um pedaço De 20 centímetros, tá? Você pega aqui E corta 20 centímetros Aí tem que ficar com Um jeito assim Elevado Pra dar pra colocar a mão Embaixo Aí o que que você vai fazer? Você pega Coloca aqui Na extremidade Coloca aí O grampinho Pra tá segurando Aí você franze Assim E coloca Na outra ponta Aqui, tá? Porque aqui Vai dar pra pessoa Colocar A mão Aqui embaixo Tá, pessoal? Pra fazer esse aqui Eu tô aproveitando Os retalhos mesmo Que eu tenho aqui No ateliê Tá? E Essa outro pedaço Que sobrou Nós vamos colocar Na alcinha Mas agora O que que eu vou fazer? Vamos pra máquina Passar uma costurinha aqui E outra do lado de cá Aí pronto, pessoal Olha só Passei a costurinha aqui Outra do lado de cá Aí agora Nós vamos colocar Aqui no meio A partezinha Onde vai ser O O suporte aí Pra tá pendurando Tá? Vamos colocar assim E já vamos também Colocar o viés À volta Tá? Eu gosto de colocar O viés primeiro Desse lado Que eu acho mais fácil Se você quiser Você pode ir lá Costurar aqui primeiro Depois você volta Colocando o viés Aí, pessoal Passei a costurinha aqui Agora nós vamos Colocar o viés Então eu sempre gosto De começar Pelo lado de cá Tá? Aí aqui Eu pego Faço uma dobrazinha Em uma das beiradas Coloco aqui Vou prender Com o grampinho Toda a volta Vou fazendo assim Tá? Vou pra máquina Passar a costura Toda a volta Aqui do viés Quando chegar aqui Coloco aqui Arremato E corto o excesso De tecido Tá? Aí aqui, pessoal Olha só Passei a costura Toda a volta Prendendo o viés Aí agora É só vocês Dobrarem Para o outro lado E vamos Na máquina Rebater a costura Tá? Aí aqui A pontinha Você dobra Uma vez Depois Dobra Novamente Tá? Capricha aí No acampamento Principalmente Se for Para vender Aí é só Dobrar aqui Toda a volta Voltar Para a máquina E costurar Tá? Dobra tudo Bem certinho Aí aqui, pessoal Olha só Finalizei Passei a costura A volta Aí aqui Você enfia a mão Para na hora De dar uma banha E esse aqui Você pode pendurar Tá? É um passo a passo Simples Que você pode vender Por exemplo Aí o kit A buchinha A toalha E a necessaire Tá? Aí você monta De acordo Aí com a demanda Da sua cidade Ou com o seu cliente Pedir Espero que tenham gostado Lembrem de curtir o vídeo Compartilhar Se inscrever No nosso canal E até o próximo passo a passo